A doutor Vita e ao doutor Kisadila, vamos passar então a palavra ao doutor Elder Schultz, que também vai tecer aqui as suas considerações em relação a isto. A subida do preço e depois face a estas situações todas que foram aqui levantadas, o processo de fiscalização para a atribuição destes cartões já começa a sofrer interferências e não só o próprio responsável dos taxistas terá dito aqui a esta rádio na sexta-feira que são várias propostas apresentadas ao governo, das quais o governo decidiu atribuir os cartões deste modo. Mas há aqui uma falha que foi aqui apresentada literalmente. O processo de atribuição a estes documentos, apesar de ser formal, ainda prevê falhas. Eu, Romão, posso ter a minha viatura, a título de exemplo, e dizer sem qualquer declaração particular, chego lá na administração, por exemplo, faço o meu cadastramento como taxista. O carro é meu e depois de fazer o cadastramento eu posso chegar e exigir o meu cartão, porque a lei prevê que os girabairros também sejam ou tenham atributo a este cartão. Nestes termos, há quem pode receber este cartão e depois, para o resto da vida, não abastecer mais a sua viatura. Estas lacunas que precedem esta medida poderá gerar uma anarquia no processo todo e depois vivermos uma situação muito mais grave do que previsto agora? Ok, obrigado. Bem, eu penso honestamente falando que esta medida que se criou de atribuição de cartões subvencionados pelo governo para acalentar os ânimos dos taxistas é uma fuga, é uma finta estratégica do ponto de vista político. E, pronto, infelizmente os taxistas vão adormecendo e depois do fim da história vão começar a vir a público, começar a se queixar, porque isso não vai funcionar. Escrevam isso, isso não vai funcionar. Mas, pronto, contudo, eu tenho aqui a fazer uma análise naquilo que tem a ver com a situação socioeconômica concreta das famílias angolanas. Qual é o impacto que este aumento vertiginoso, terrivelmente catastrófico, pela forma de como se implementa o aumento, de forma muito, vá lá, quer dizer, de forma muito ríspida para aquilo que serão os efeitos ao bolso da economia das famílias angolanas, eu acho isso ser desumano, primeiro. Porque, qualquer aumento que seja, primeiro, deve preceder de um processo de sensibilização pública para moralizar e fazer compreender os angolanos porquê da necessidade do incremento. Depois, ele deve ser extremamente gradual, nunca se sobe assim de forma exponencial, de forma vertiginosa, da forma de como se subiu. É uma morte súbita a economia das famílias angolanas para o Pérrimas. Isso é uma morte súbita. Ora, por outra, eu gostaria de saber, qual é o ministro, qual é o governador, qual é o governante que, nesse país, paga combustível com dinheiro dele, do salário dele? Qual? Qual é o governante, nesse país, que compra casa com dinheiro dele? Qual é o governante, nesse país, que compra carro com dinheiro dele? Para falar do dinheiro do salário dele, que é aquilo que ele deve, por direito, receber, para poder garantir a sua subsistência patrimonial. Ó, significa, não, não tem, e isso, isso para, para um Estado que se preze, um Estado que se preze, um Estado, não, 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 qual? Ele é servidor, ele não é servido. Não confunda, ele é empregado público. Eu fui contratado, não, eu, se fosse ministro, eu fui contratado para servir o bom pastor, o bom pastor da vida pelas ovelhas. E está escrito, repara uma coisa. Em 2022, teria abdicado de algumas legalias sociais. Não, os deputados não beneficiam de combustível. Qual é o benefício que se teria? Não beneficiam. Eu, 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 eu vou lhe dizer. Agora, beneficiar, como disse, isso não é verdade. Quando um governo... Mas também, quem recebe... Permitam-me, eu estou no uso da palavra. Quando um governo é justo, o país tem segurança. Mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. Provérbios, capítulo 29, versículo 2. E a Bíblia é atual para toda a vida. Se os líderes africanos tivessem um pouco de consciência cristocêntrica, esse povo, a viria de sofrer quase nada. Porque falta humanismo, falta sensibilidade, falta amor ao povo e à pátria. Não é possível que eu sou líder, estou a comer, estou a beber da boa iguaria. Estou num, quer dizer, numa situação de grande comodismo. E o meu povo está a sonsurrar, está a comer areia, está a beber água turva. Até a água da cacimba o povo bebe. Eu pergunto, estamos a governar a quem? Não, não é impossível. Não, não é ilustre. Vou lhe dizer, vou lhe dizer. Sabe como é que eu estudei? Não, eu fiz o ensino mesmo a pedir favor do autocarro. Deixa que lhe diga. Ouça uma coisa. Essas medidas paliativas, essas medidas paliativas e medidas neflemáticas, de nada ajuda as famílias potérrimas a subsistirem. No mínimo, queremos matar as famílias angolanas de base lentamente. Quer dizer, é uma forma de te matar minuciosamente. Eu acho isso desumano. Eu acho isso até perdoador. É preciso aqui o governo, que tenha responsabilidade contratual, tão ficha das políticas públicas, porque qualquer governo, a Constituição é clara no termo do artigo 21, sobre o capítulo das tarefas fundamentais do Estado. A primazia para o tratamento favorável é para as famílias mais desfavorecidas. Não é para a elite do desmagnata. Então temos que... Não, 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 não. Não, não. Não, a questão... Faz bem contar a classe média, o reflexo... Para ajudar a base. Não, mas... Nós estamos de acordo com essa medida. Isso é bom. Sabe a quem vai se refletir direitamente? Não, é bom. Vai se refletir ao pobre. Quer dizer, é uma política aqui... Isso, você refletir ao pobre. Não, negativamente ao pobre. Porque aqui é uma política de empobrecer o pobre cada vez mais. Porque os tais magnatas, que estão a dizer que cortaram, não compram combustível. Não compram. Mas o doutor corta. Mas o doutor compra. Não, eu compro. O doutor é classe média, então. Ele está a me arruinar a mim. Não. Ele está a me arruinar a mim. Não, tem que dar a base. Não, eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver nesse país. Eu quero ver nesse país. Quero ver nesse país. Quero ver nesse país um decreto que peça ao Presidente da República para exerir um decreto que obriga com que ministro vão se tratar no Maria Pia. Que obriga com que ministro ande de autocarro dos serviços dos Estados. Vão ser buscados com os autocarros. Cada um deixa os carros de luxo porque não é deles. E esses dinheiros deviam ser também devidamente confusados ao Estado. Porque ele tem que justificar. Onde é que tirou esse dinheiro? Temos muita gente rica nesse país. Onde é que tirou esse dinheiro? Então você entrou pobre e sai rico? Ah, então ajudar a governar é uma oportunidade para roubar? Nós queremos saber qual é a proveniça real desse dinheiro. Por isso é que os ministros em Angola governantes em Angola têm muita vaidade. Ele acha que está naquele cargo. Eu sou soberano. Ele desdenha as pessoas. Me despreza a quem quer ter com ele para servir Angola e os angolanos. E rapaz, ele é chefe de quem? É chefe daquela elite dele só. Ele é chefe daquele departamento do pessoal que está estritamente ligado a si. Não é chefe dos angolanos. Por que não serve com honra, com zelo, com dedicação e brilho? Por quê? Porque não estamos comprometidos com a causa nacional. Teria Angola. E nós em Angola nós temos quantas refinaria. Disse o presidente da república que a previsão era baixar os preços do preço do petróleo. Mas subiu exponencialmente. De forma desastrosa. Dizia ele, em uma das outras intervenções, em 2022, que a refinaria de Luanda foi feito um trabalho minucioso que quase ninguém deu conta. E o objetivo era quadriplicar o seu rendimento, a sua reprodução do preço do petróleo. Por que é que, até hoje, nós estamos a ser vítima de uma política que está a afundilar a subsistência do povo dia após dia? Eu pergunto. Por quê? Sabe quais são as consequências? Já estou a receber notícia de que automobilistas vão às bombas, chegam para lá, mandam encher o depósito, basta o indivíduo ir à busca do TPL e ele foge. São consequências. E quem é penalizado nisso? É aquele jovem coitado que não tem nada a ver com as mais políticas públicas falhadas que vai ter que depois repor um valor que ele não comeu. Agora condena esta prática. Não, mas é consequência da causa mal refletida. É uma causa condenável, sim. E nós condenamos, sim. Por isso estou a falar para condenar e dizer não prejudique aquele irmão angolano que não tem nada a ver com o teu problema. Aquele irmão não tem nada a ver com o seu problema. Você não pode fazer isso. Está penalizar o angolano de bem. Agora diga quais são as consequências daquele problema. Diz-se que na Alemanha quando subiram os preços de forma exponencial, de forma assustadora, os automobilistas pararam os carros na estrada. Pararam os carros. Greve, protesto dos automobilistas. Teríamos coragem de fazer isso em Angola? Doutor Sica. Acorda cedo Põe o pé na estrada Deixa o filho em casa Com uma vontade De voltar pra casa Quando chega a praça